E aí, nerds, bem-vindos de volta às Reolende. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma análise aqui pra vocês do Moondrop Blessing 3, tá? Esse fone sensacional, tá? De antemão aqui pra vocês, da Moondrop, que são esses foninhos aqui, ó, Blessing 3. A caixa dele é essa daqui, tá? Ela é bem grande, tá? Não é necessário essa caixa gigante, porque a gente tem aqui dentro só a case e os fones, que são esses aqui. São bem bonitos. O Blessing 3, ele tem uma configuração de drivers bem parruda, tá? É um fone de ouvido, né, desse tipo IEM, ou seja, monitor intra-auricular, que é mais caro, tá? Tá ali no topo de linha quase, né, da Moondrop. E ele tem uma configuração de dois drivers dinâmicos com quatro armaduras balanceadas, é isso mesmo? Isso, quatro armaduras balanceadas. E o que isso significa? Significa que ele tem seis drivers, tá? Seis coisas que produzem sons aí no seu ouvido diferentes. Vocês conseguem até ver aqui, ó, que ele é bem diferenciado por dentro e ele tem aí, nessa parte azul, os dois drivers dinâmicos, um de frente pro outro e nessa outra parte que tem esses retangolinhos, cada retângulo corresponde a duas armaduras balanceadas, né? A um par de armaduras balanceadas. Ele é muito lindo, vocês podem ver aqui, ó. Ele tem esse faceplate metálico, bem legal. E o bocal dele não é muito, não é muito espesso não, ó. É bem tranquilinho. Bom, e por que eu comprei esse fone, né? Eu me apaixonei, tá? Por esse tipo de fone, né, que são os monitores intra-auriculares. Eu já trouxe aqui uma análise do True Fear Zero Red, que custa seus 55 dólares. Então, se você não quer gastar tanto e quer uma sonoridade muito boa, você pode ir no True Fear. Mas esse aqui, cara, esse já é um fone mais profissional, tá? Ele custa seus 320 dólares. Eu comprei ele usado no Mercado Livre. Paguei um pouco menos do que os seus 1.600 reais, né, em conversão direta. E consegui parcelar. Então, pra mim, valeu muito a pena. E por que ele tem tantos drivers assim, né? Os falantes dinâmicos que estão um de frente pro outro nessa configuração que não é muito usual, isso é feito pra produzir graves e subgraves muito precisos, tá? E as armaduras balanceadas, cada uma delas vai tocar uma faixa do espectro, né? Então, uma armadura balanceada vai tocar os médios, a outra vai tocar os médios agudos, a outra vai tocar, por exemplo, os agudos mais baixos, e a outra vai tocar os agudos altos. Então, como você separa o som, né? Ou seja, você tem vários drivers fazendo a... realizando a sonoridade, e não um driver só fazendo todo o som, você divide o som, né? Então, isso ajuda muito nas tecnicalidades do fone, que é o que eu vou entrar agora na parte do som desse fone. Isso realmente vale a pena investir nesse carinha aqui, que adianta pra vocês, é impressionante. Antes de entrar na parte do som, eu queria mostrar também o cabo dele. O cabo, cara, eu gostei, mas eu achei que pelo preço poderia ser um pouco mais robusto. Eu tenho aqui um Aria 2 também, que também é da Moon Drop, e ele tem um cabo que eu acredito que seja bem mais robusto do que isso aqui, tá? Mas ele é sofisticado, ele é chique, né? E ele tem o conector dois pinos aqui, né? Pra você conectar no fone, o que é muito bom. Então, você pode trocar esse cabo, se você quiser. Bom, falando sobre o som do Moon Drop Blessing 3. Seguinte, ele tem uma assinatura sonora bem neutra, tá? Com um pé no neutro frio. O que isso significa? Significa que ele tem menos graves, tá? E ele tem agudos e agudos altos, né? Bem proeminentes. Então, ele é um fone bem brilhante, tá? E, por consequência disso, ele tem bastante resolução. E o que isso significa? Isso significa que ele consegue, em passagens complexas da música, então, por exemplo, em rock, né? Que eu acho que é o melhor exemplo disso. Ele consegue dividir, né? Os instrumentos e não embolar o som pra você. Então, tudo é apresentado individualmente, né? Uma coisa muito legal desse fone aqui, é que o palco sonoro dele, o que é um palco sonoro? É a amplitude, né? Que você sente do som. E, quando um fone tem palco sonoro, você tem uma espacialização da apresentação da música. Então, você, por exemplo, ouve a bateria aqui na diagonal, você ouve os vocais no centro, você ouve efeitos, chocalho, né? Efeitinhos, assim, por exemplo, os pratos da bateria, você escuta do ladinho aqui. Então, as camadas, elas são distribuídas de uma forma muito... muito... bem feita, né? E isso acontece demais aqui no Blessing 3. Uma coisa que me surpreendeu aqui, é que quando você escuta, por exemplo, uma música eletrônica que tem batida sobre batida, né? Então, uma música eletrônica, às vezes, você tem uma batida de subgrave, que seria ali o chão, né? Da música. Você tem uma batida um pouco mais ali nos médio graves. Você tem, às vezes, um efeito de chocalho, né? Etc. Que tá nos agudos. E ele consegue dividir muito bem tudo isso. E o ataque desse fone, né? É muito alto. Ele é um fone muito veloz. O que isso significa? Significa que ele consegue fazer as batidas, né? O... Porque uma música eletrônica, por exemplo, ela tem um número X de BPM, né? Ou seja, batidas por minuto. E ele consegue entregar todas as batidas de forma bem definida e muito rápida. O que acontece em fones mais baratos é que como tem muita coisa acontecendo, muitas batidas por minuto ali, ele não consegue executar essas batidas perfeitamente antes de ter que executar a próxima batida, entendeu? Então, o ataque de um fone é quando ele... Quando ele consegue chegar na sua excursão máxima, né? Ou, na verdade, na excursão máxima do som. Então, por exemplo, uma batida... Para ele chegar nesse... Tem um tempo, né? Então, o falante vai se movimentar, mas ele volta muito rapidamente para já fazer a próxima batida, entendeu? Então, por isso que ele é um fone muito claro, né? Ele é um fone com muita transparência, com muita resolução e muito detalhamento. Então, você tem a sensação que você está escutando realmente todas as batidas. É muito esquisito porque algumas músicas que eu estava acostumado a ouvir, nesse fone aqui, elas ficaram... Parece que ficaram mais rápidas, sabe? Porque o fone consegue fazer todas as batidas, enquanto outros fones faziam algumas batidas, né? Não conseguiam executar todas. E como aqui ele consegue, você tem a sensação de rapidez da música, né? Então, é impressionante. Outra coisa a se considerar aqui no Blessing 3 é que ele é um fone que não impõe muito da personalidade dele, né? Do tuning dele nas músicas. O que é um ponto muito positivo, porque cada música tem uma quantidade aí de graves, médios e agudos, né? E ele não mexe nessa quantidade. Então, quando a música quer um grave mais cheio, mais gordo, com mais presença, ele vai te mostrar isso. E o contrário também. Se você pega um fone que tem muitos graves sempre, todas as músicas vão aparentar ser da mesma forma, digamos assim, né? Todos os graves vão ser cheios, por exemplo. E aqui não. Aqui, quando, por exemplo, você põe um jazz, você tem graves aí mais comedidos, mais definidos e menos expansivos. E quando você tem uma eletrônica, ele expande, né? Isso porque a música pede, né? Então, é um fone que ele é muito neutro, né? Então, quem vai editar aí, se tem graves ou se não tem, se tem agudos e tudo mais, é a música e a mixagem da música. Bom, pra fechar, concluindo, eu adorei o Blessing 3, tá? Eu acho que é um fone excepcional. Vale cada centavo, tá? Eu tô muito feliz de ter adquirido o Blessing 3, porque eu tô escutando as minhas músicas de uma forma diferente, tá? Do que eu tava. De verdade, transformou o meu apreço por músicas. E isso não tem preço, né? E eu tenho revisitado álbuns e músicas que eu gosto bastante, e tenho encontrado mais detalhes das músicas ouvindo pelo Blessing 3. O que é muito legal. Você fala, cara, eu tava escutando essa música de uma forma que não entregava a total experiência, né? Do que o artista queria passar. Então, todo o temperinho ali que tem na música, todo o efeitinho, todo o agudo, né? Todos os detalhes, né? Ele é muito detalhado, ele tem muito detalhamento. Você consegue escutar coisas que você não escutava anteriormente. Então, vale muito. Vale muito a pena o investimento. Eu vou deixar na descrição, tá? O link pra você fazer a compra dele, se você quiser, pelo AliExpress, tá? Que lá você, obviamente, vai ter que pagar 92% de imposto do remessa conforme. Então, ele vai ficar realmente muito caro. Mas eu também vou deixar um link pra Shenzhen Audio, tá? Que é uma loja chinesa de áudio que você pode comprar lá tranquilamente. Eu comprei vários dos meus fones na Shenzhen Audio. E você vai pagar um imposto muito menor, tá? Uma taxa aí de 50, 60 reais. Porque lá eles declaram o valor do produto, independente do produto, eles declaram como 10, 12 dólares. Então, você vai pagar a taxa em cima desse valor. Então, compensa muito, tá? Se você quiser comprar um Blessing 3, eu super recomendo, tá? Eu super indico. Vai transformar o jeito que você escuta a música. Ele é muito bonito, né, cara? Olha. É uma coisa legal. É uma joia, né, cara? Só pelo visual, assim, pelo colecionismo, já valeria a pena, né? Muito lindo. Muito lindo. Ah, e ele encaixa muito bem também, tá? Quer ver? Vamos colocar aqui o lado direito, pra vocês verem. Tá sem o cabo, tá? Mas, ó. Perfeito, né? Fica super confortável e isola muito os ruídos do ambiente. Então é isso. Se você quiser adquirir seu Blessing 3, veja os links na descrição. Muito obrigado pela sua visita ao meu canal. E volte sempre a Zeoland. Tchau.